E aí, galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um vídeo que eu tinha que ter gravado há um tempo atrás já, porque eu já estou nos Estados Unidos. Hoje faz três semanas que eu cheguei. E faz, assim, dois meses que eu tirei meu visto e eu até agora não gravei esse vídeo. Mas antes tarde do que nunca, então vamos lá. Vou contar para vocês a minha experiência com o visto J1 no consulado. Primeiro, para começar, eu tirei meu visto no consulado de Brasília, então, o que eu for falar aqui, tipo, eu sei que é a mesma coisa tecnicamente em todos os consulados, mas eu sei que ao mesmo tempo não é a mesma coisa. Então, assim, gente, depende muito, não apenas também só de questão de ah, fiz em tal cidade, em tal outra cidade, também depende do dia, da pessoa que te entrevista. Então, gente, é mais para contar a minha experiência e contar para vocês o que perguntaram, que é o que pergunta para a maioria das meninas, porque, assim, realmente não dá para saber o que vai acontecer. Enfim, eu marquei o CASV num dia e a entrevista na consulada no outro dia. Eu não sei dizer para vocês se é perto ou não, porque como eu fui em dias diferentes, eu não sei dizer quanto tempo de carro leva de um para o outro. Então, realmente não vou conseguir contar para vocês se dá para fazer tudo no mesmo dia, mas provavelmente dá se você marcar um horário bem, tipo, distante. Então, o primeiro dia foi no CASV, ele fica num shoppingsinho. Tem um vlog aqui, eu vou deixar linkado aqui, tem um vlog que eu mostro onde fica o CASV. E, assim, gente, foi bem tranquilo, eu cheguei lá, mas, assim, tinha muita gente. E lá dentro, quando você entrava, eles, tipo, te dividiam em várias filas. Então, eu não sei o que estava acontecendo, porque tinha gente que ia para uma fila, tinha gente que ia para outra e eu fui para outra. Então, assim, a única fila que eu sei que é diferente era para quem estava indo buscar o passaporte. Aquela fila, realmente, eu sei que era diferente. O resto era tudo para tirar a foto e ir a digital. Então, eu não sei por que separaram filas diferentes. Até porque, no final, teve uma galera que ficou numa fila aqui, eles me passaram. E essa galera que ficou nessa fila aqui, depois entrou na mesma fila que a minha. Então, não fez sentido nenhum. Enfim, fui para lá. Eu deixei minhas coisas todos nós de fora, porque a minha amiga Gabi foi comigo. Então, eu não precisei pagar ninguém para segurar minhas coisas. Então, ficou tudo com ela. Mas eu sei que você não pode entrar com o celular ligado, ou nem pode entrar com o celular, não sei. O caso, eu realmente não sei, mas eu deixei tudo com a minha amiga. Aí, eu entrei lá, me colocaram numa fila, passei por um cara que ele foi checar todos os meus documentos e ver, tipo, anotar lá que eu tinha ido e me jogar em outra fila. Nessa questão dessa segunda fila, tinha gente que estava passando na frente de todo mundo. Creio eu que sejam pessoas que tinham marcado o consulado no mesmo dia do caso. Por quê? Porque daí você já fazia mais rápido e já ia direto para o consulado. Então, eu acho que essa outra fila que a galera estava cortando, a fila, era de gente que já ia para o consulado no mesmo dia do caso. Enfim, me colocaram na fila, demorou um pouco. Gente, eu acho que eu fiquei uma hora lá dentro. Sendo que é uma coisa super rápida, eles literalmente tiram sua foto e suas digitais, mas se não me engano tinha só duas moças atendendo. Então, estava muito demorado e tinha muita gente. Mas tirando isso, foi bem tranquilo. Eu cheguei, a mulher literalmente tirou meus digitais de todas as mãos e tirou uma foto minha e foi isso, fui embora. No dia do consulado, cheguei lá, não estava cheio. Digo, o lado de fora estava super vazio, então eu pensei, vai ser super rápido. Quando eu entrei lá dentro, estava lotado de gente. Mais uma vez, eu deixei todas as minhas coisas com a Gabi e a gente já tinha saído do Airbnb, então lá a gente estava com mala, tudo estava cheio de coisa, mas ela ficou com tudo para mim e eu literalmente entrei só com os documentos. Que no consulado eu tenho certeza que não pode entrar com nada, nem celular, nada, nem desligado, é só documentos. Passei lá pela segurança, fui lá para o lugar onde eu ia que ir, passei por uma mulher, ela checou lá minhas coisas, falou, ok, agora você entra nessa fila. Gente, tinha muita gente lá dentro, demorou muito. Vocês não estão entendendo, demorou muito. Aí tá, fiquei lá na fila, eles colocaram o meu passaporte com o meu DS dentro de uma pasta e aí eles iam chamando as pessoas com a ordem dessas pastas. Então quando eu fui chamada, enfim, me colocaram lá e aí tinha uma fila e três cabines funcionando, daí a mulher deixava a gente ficar atrás de alguém. Então você conseguia ouvir o que a pessoa da frente estava falando durante a entrevista dela, porque na verdade era uma fila, tinha um vidro, mas quando tinha alguém sendo entrevistado você já podia ficar atrás da pessoa. Aí chegou o meu momento, né? Eu, cagada de medo, porque falaram para mim que Brasília era o pior lugar para se fazer entrevista, o mais difícil, o que mais fazem perguntas. Eu falei, o que que eu tô fazendo aqui? O que estou fazendo aqui? Aí chegou a minha vez, o moço foi bem simpático, ele começou falando em português, como sempre, ele sempre começa em português, creio eu, pelo que eu vi, assim, dos relatos, eles sempre começam em português. Aí ele me deu bom dia, perguntou se eu já tinha ido para os Estados Unidos, aí eu falei que não. Então, ele perguntou se eu já tinha viajado para fora do país, eu falei que já tinha ido para a Inglaterra e para Portugal. Aí ele perguntou para onde eu ia, daí eu falei. Aí ele mudou a entrevista para inglês, falou, você fala inglês? Eu falei, sim. Aí ele mudou a entrevista para inglês e falou, você pode me contar um pouco sobre sua host family? Aí eu expliquei o nome dos pais, o nome das crianças e a idade delas. Nossa, o que mais que ele perguntou? Tô muito perdida. Isso que dá, demorar 10 anos para gravar o vídeo, que eu tinha que ter gravado no dia que eu saí de lá, né? Aí eu acho que a única coisa que ele me perguntou foi, tipo, depois de pedir para eu explicar da família, era o que eu ia fazer depois do au pair. Que aí eu falei que como eu tinha me formado em letras, esse intercambio ia ser muito bom para mim, para eu poder conviver, né, com a língua e tal. Ah, ele perguntou por que eu escolhi o au pair, que daí eu expliquei isso. Ah, ele perguntou o que eu ia fazer depois. E aí ele falou assim, o que você vai fazer depois do au pair? Você vai continuar dando aula? Acho que essa foi, tipo, a perguntinha, tipo, truquezinho. Porque ele sempre fazia uma pergunta para você ficar ali, para eles verem se você está mentindo ou não, porque eu disse que eu era professora. E por isso eu tinha escolhido o au pair, para poder passar mais tempo num ambiente que fala a língua. E aí ele fez essa pergunta, você vai continuar dando aula? Eu falei, sim, eu quero começar a trabalhar numa escola bilingue e também estudar para tradução. E aí depois disso ele falou, ok, vou aprovar o seu visto. Aí eu, gente, eu juro, eu falei, sério? Aí ele deu risada e falou, aham, aí eu falei, ah, obrigada. Aí ele riu. Aí ele me deu aquela cartilha, né, dos nossos direitos, falou assim, ah, esse aqui é os seus direitos, falou um pouco sobre. E falou, é isso. Aí eu falei, that's it? Aí ele, aham, e riu de novo, porque eu estava tipo, como assim é só isso? Porque pelos relatos que eu tinha lido, demorava muito tempo, principalmente em Brasília. Era milhares de perguntas. E ele ficou rindo da minha cara, tipo, sim, menina, é isso, pode ir. Aí eu, ah, muito obrigada, tchau, ele, tchau, e ficou rindo da minha cara. Enfim, gente, essa foi a minha experiência, foi mega fácil. Ele literalmente fez, tipo, três perguntas em português e três em inglês. Não durou cinco minutos, foi mega rápido e foi muito tranquilo, assim. Então, o que eu posso dizer da minha experiência é que foi muito de boa. Eu estava com muito medo também, porque falaram que tem uma mulher lá em Brasília, que ela reprova todo mundo, independente do visto que for, independente de quantas mil provas você levar, ela vai te reprovar. Então, eu estava com muito medo disso, mas eu cheguei lá e não tinha nenhuma mulher nas cabines. Então, já relaxei um pouco com isso. Mas, gente, foi bem tranquilo. Quem for para tirar só, principalmente, acho que a pergunta que cai literalmente para todo mundo, é para falar sobre a família e o que vocês vão fazer depois do au pair. Então, eu sempre tenho em mente, assim, uma coisa sólida que vocês queiram fazer. Porque, e muita gente fala, é, ai, eu preciso ter um vínculo com o Brasil. E era uma coisa que eu estava muito preocupada. Eu estava pensando, meu Deus, eu preciso ter um vínculo com o Brasil. Senão, eu não vou conseguir passar, porque todo mundo fala que precisa. E eu pensei em entrar em pós-graduação e um monte de coisa. E fui sem vínculo nenhum. Então, era uma coisa que eu estava com medo. Mas, deu super certo. Eu não tinha vínculo nenhum. Não me pediram absolutamente nada. Gente, não me pediram nada. Eu levei mil documentos. Eu levei extrato do meu cartão. Comprova de resíduo. Gente, eu levei mil coisas. Eu levei duas pastas de documentos. E não me pediram nada. Só o DS e só o meu passaporte. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena informação que eu passei. Não foi nada demais. Vocês podem ver que minha entrevista foi super tranquila. E eu espero que a de vocês também seja. Enfim, já estou aqui nos Estados Unidos. Então, tem mais vídeos vindo por aí. Já tem vlog aqui no canal até. E eu não tinha gravado esse vídeo ainda. Bom dia. Mas, enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Boa sorte para quem estiver indo tirar esse visto J1. Espero que dê tudo certo. E comentem aqui embaixo se vocês estão no processo de au pair. Que eu adoro saber. Me sigam no Instagram também. Que eu estou postando bastante coisa por lá. Eu dei uma segurada essa semana. Porque eu estava bem ruimzinha. Mas, eu vou continuar postando por lá. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.